Bom dia, segundo ano! Estamos aqui hoje para fazer a nossa revisão de conteúdos trabalhados na apostila 7 por meio do caderno de atividades. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila ou caderno de atividades de vocês lá na página 2, para que nós possamos fazer uma revisãozinha do realismo e do naturalismo que foram trabalhados nessa apostila, certo? Então, pessoal, como princípio, nós temos ali uma explicaçãozinha sobre o que foi essa literatura realista, relacionado ao que? Ao contexto histórico e às correntes de pensamento. Então, o que nós temos que lembrar em relação a isso? Que tudo o que aconteceu naquele momento histórico, naquele momento literário que nós temos, eles fazem parte como consequência do êxodo rural. Então, quando as pessoas acabaram saindo do campo e indo para a cidade, elas acabaram sentindo a necessidade de ter um lugar para poder viver e este lugar, ele seria o quê? Seria um lugar nos grandes centros, por causa do trabalho e tudo mais, num estilo de vida diferenciado. Então, eles acabaram indo para esses lugares, mas não tinha espaço e eles acabaram se fixando em lugares mais periféricos, certo? Então, nós temos ali, como vocês podem observar também, como itens históricos importantes, a abolição da escravatura e a proclamação da república também, que foram dois momentos bem marcantes para o nosso estudo, tanto do realismo quanto do naturalismo. Gente, vocês têm aquele quadrinho lá na página 2? E esse quadro, ele traduz para a gente algumas correntes de pensamento. Então, essas correntes, elas foram trabalhadas tanto no realismo quanto no naturalismo. Então, o positivismo, né, de Auguste Conte, que é o conhecimento científico, que sempre vai ser formulado no quê? Com base na observação, nos experimentos, tudo aquilo que é visto e comprovado é válido. Se não for comprovado, não é válido. Temos também o quê? O determinismo, né, que tá aqui no segundo item do Hipólite Taine, que defende o quê? Que o ser humano, ele é determinado pelo meio onde ele vive. Nós temos muitos itens relacionados ao determinismo quando nós trabalhamos com a obra ou cortiço, né? Então, a gente vai ver muito determinismo ali. Temos o evolucionismo, de Charles Darwin, né, que, como vocês provavelmente já estudaram em biologia, vocês sabem, né, que é o quê? Que a espécie mais adaptada sobrevive. Nós temos as obras que foram trabalhadas, que têm esse enfoque também. O marxismo e o socialismo, que é de Karl Marx e Frederick Engels. E ele fala o quê? Ele dá essa ideia de distribuição de riquezas decorrentes do quê? Decorrentes de uma reforma social que excluiria a divisão de classes, né? Então, não existiria divisão de classes para o marxismo e o socialismo. Temos também a psicanálise, né, do Freud, que também foi algo bem importante daquela, naquele momento. Gente, então, assim, essas correntes de pensamento, elas foram, assim, uma forma de abordagem dentro das obras do realismo e do naturalismo, mas uma forma um pouquinho mais crítica, né? Então, os autores, eles fizeram o quê? Eles pegaram essas teorias, essas correntes, e eles acabaram trazendo a ideia que a literatura tem em relação a essas correntes, certo? Então, nunca esqueçam, gente, tá? Tanto o realismo quanto o naturalismo, eles trabalharam com essas correntes aí que eu coloquei para vocês, certo? Então, lá na próxima, no próximo quadrinho, que ainda é na página 2, nós temos o quê? Nós temos alguns aspectos do realismo, tá? Primeiro do realismo, depois do naturalismo. O primeiro, racionalidade. O que significa racionalidade? Significa que havia uma preocupação bastante grande com a verdade, e essa preocupação, ela estava unida a um conhecimento racional. Esse conhecimento racional, ele trabalhava com a pesquisa e com a descrição dessa realidade, certo? Então, racionalidade é um dos principais aspectos do realismo. A impessoalidade, né? É você fazer o quê? Um distanciamento entre o autor e os temas que eles apresentaram nas obras. A objetividade. Por que será objetividade? Porque eles queriam ir contra o que o romantismo pregava, que era a subjetividade, né? Então, para fazer uma literatura diferente, eles tinham que trabalhar dessa maneira, trazer algo que não tinha sido trabalhado ainda, né? Temos a contemporaneidade, né? Que é o contexto histórico, o contexto social, ele é abordado de maneira mais real. E temos também crítica à burguesia. Essa crítica à burguesia e aos valores burgueses, ela vai estar presente tanto no realismo quanto no naturalismo. Mas no realismo, tá? Por quê? Porque no realismo, eles buscam mostrar que a burguesia, ela tinha, vamos dizer assim, coisas que não estavam de acordo com o que a sociedade colocava, certo? Então, esses valores burgueses, eles são questionados dentro do realismo, principalmente, mas do naturalismo também. Então, gente, aqui na página 3, vocês têm um esqueminha que ele fala de algumas diferenças entre o romantismo e o realismo. Por que será, pessoal? Porque o realismo é uma ruptura com o romantismo. Tudo aquilo que acontecia no romantismo, os autores queriam algo diferente. Então, enquanto no romantismo nós tínhamos a subjetividade, no realismo a objetividade, né? Enquanto lá nós tínhamos a idealização do ser amado, da realidade, que era uma realidade diferente, no realismo, o próprio nome já diz, retrato fiel da realidade, né? No romantismo, os personagens eram mais simples, eram estereotipados, e no realismo eles eram mais complexos, né? Eles tinham uma densidade psicológica um pouco maior do que no romantismo. No romantismo pregava-se o nacionalismo, no realismo o universalismo. O que é esse universalismo? Tudo aquilo que é produzido em determinada época, em determinado local, por determinado personagem, serve para todas as pessoas de um modo geral. É uma literatura universal, que serve para todos, tá? Independente da época, independente do momento em que esteja vivendo. Enquanto o romantismo valorizava o passado, o realismo valorizava o presente, né? Enquanto o romantismo via, né, essa fuga da realidade, você fugir daquilo que te faz mal, que te deixa triste, aqui não. Aqui a literatura, ela é vista de forma engajada. Então, eles se engajavam, eles participavam desse momento, não fugiam, né? Eles queriam encarar essa realidade. O amor, no romantismo, ele era visto como um sentimento puro, e aqui o amor era condicionado às convivências, conveniências sociais. Vejam só, gente, que interessante. Aí a gente lembra do Primo Basílio, a gente lembra do crime do Padre Amaro, né? Que existia uma relação amorosa que não era, que não estava de acordo com o que era postulado, né? Que eram amores inaceitáveis perante a sociedade. Enquanto nós temos no romantismo a proximidade emocional, no realismo nós temos esse distanciamento. Então, gente, são paradoxos, né? São ideias contrárias, são ideias diferentes, que trazem um em negação ao outro. Sempre eu falo pra vocês, gente, cada escola literária que aparece, ela vem fazer o quê? Ela vem trazer essa mudança, essa diferença, tá? Aí nós temos o realismo em Portugal, né? Como eu já falei pra vocês, teve poesia realista e teve prosa realista. Mas aqui no Brasil teve só a prosa, a poesia não teve, né? Então, as temáticas eram variadas dentro da poesia, já na prosa tinha o quê? Tinha essa crítica aos valores burgueses, como eu já falei pra vocês, citei as duas obras, né? O Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, né? O Crime do Padre Amaro é crítica à instituição religiosa e o Primo Basílio é crítica à convivência familiar, né? A instituição família, tá? Então, isso aconteceu lá em Portugal e aqui no Brasil não foi muito diferente. Embora não tenha tido poesia realista, nós tivemos a prosa realista, né? Então, a prosa, ela trouxe uma nova visão. Uma visão da realidade de um país que tinha feito a proclamação da república, que tinha abolido a escravatura, que estava sofrendo com o êxodo rural, que estava criando uma nova sociedade, que não mais a burguesa, né? Então, tudo isso são coisas que aconteciam. E como obra marcante dessa época, nós temos Memórias Póstumas de Brascubas, que foi escrita por Machado de Assis e que Machado de Assis renovou a literatura fazendo o quê? Criando um personagem diferente. Um personagem que é um defunto autor, né? Então, ele morreu e daí ele vai escrever o livro dele, né? Ele morreu e ele vai contar as memórias. Então, é bem interessante, tá? A gente trabalhou com ele, inclusive. Lá na página 4 do Caderno de Atividades, vocês têm algumas coisas do Machado de Assis, né, gente? Então, o Machado de Assis, eu já falei muito dele pra vocês. Ele foi um autor único. Por quê? Porque ele participou de vários momentos da nossa literatura. Ele escreveu romance, ele escreveu conto, ele escreveu poesia, ele escreveu teatro. Então, ele é um autor único. Inclusive, ele era meio que autodidata. Por quê? Porque ele gostava e ele aprendia sozinho, né? Ele teve alguns auxílios na vida dele em relação à aprendizagem de alguns idiomas, né? Porque ele falava vários idiomas. Mas, ele era único, né? E a escrita dele também. Ele revolucionou a escrita na literatura do Brasil, certo? Então, gente, vocês encontram ali um pouquinho dele na página 4, né? E ainda na página 4, nós temos o quê? Nós temos algumas características da obra machadiana. Também tivemos uma aula inteira sobre isso, tá, gente? Então, começando aqui pelo pessimismo, né? Então, o Machado de Assis, ele trazia o quê? Uma visão negativa de mundo. E, para que isso se tornasse um pouco mais leve, ele usava do humor e da ironia, né? Para contrapor a esse negativismo que o pessimismo colocava ali. A ironia era bastante presente na obra dele. Ele fazia o quê? Porque ele abordava temas que eram de modo sarcástico, né? Para fazer essa relação irônica aí da obra dos personagens e de que forma as pessoas recebem, né? A intertextualidade também, né? Que é a conversa, o diálogo entre outros tipos de texto. A análise psicológica. Gente, essa parte da análise psicológica é uma das partes mais importantes da obra de Machado de Assis. Por quê? Porque os personagens do Machado de Assis, eles tinham uma densidade psicológica muito grande em relação ao romantismo, né? Então, eram personagens que tinham uma fidelidade diferenciada com o leitor. Ele utilizava essa densidade para criar enigmas na cabeça do leitor, né? Então, isso foi algo muito interessante dentro da obra Machado de Assis. Também, ele fazia crítica ao quê? Crítica às situações humanas, à burguesia, né? Isso eu já falei para vocês, que o realismo, ele veio geralmente, justamente, ele veio para isso. Para fazer essa crítica à burguesia, né? Que no romantismo foi tão exaltada. Também, essas digressões. O que são as digressões? É quando a narrativa, ela é interrompida, né? Ele está lá escrevendo, né? Falando, de repente, ele interrompe a narrativa para conversar com o leitor. Isso é uma digressão, que é utilizada especificamente na obra de Machado de Assis. Temos a linguagem, que é uma linguagem acadêmica, uma linguagem que obedece à norma culta, uma linguagem concisa, objetiva. E o tempo e o espaço. Geralmente, eles vão ter como pano de fundo o Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, que quando nós tínhamos, naquela época, era a corte de Portugal. Então, essa crítica por causa, essa colocação no Rio de Janeiro por causa disso, certo? Então, gente, nunca esqueçam, Machado de Assis está intimamente ligado ao realismo. Ele é o representante do realismo aqui no Brasil, certo? E o Eça de Queiroz é o representante do realismo em Portugal. Naturalismo na Europa. Então, vocês encontram o naturalismo na Europa lá na página 11. Essa parte do naturalismo, gente, é o quê? É uma descrição, uma exaltação da natureza. Mas que tipo da natureza? Não é essa natureza que nós víamos, né? Não é essa natureza que tinha lá no romantismo. Também é uma negação do romantismo, né? É o relato do quê? Do ser humano visto sobre o mundo da perspectiva das ciências naturais. Então, as ciências naturais e o ser humano, eles eram como se fosse uma coisa só. O ser humano, ele é explicado por meio das ciências naturais. Então, existe essa relação entre o ser humano e o determinismo, como eu já falei pra vocês. Então, lá ele surgiu, na verdade, com o Emili Zola, né? Começou com o Emili Zola. E ele traz o quê em si? Um enfoque científico que foi adotado pelos autores daquela época, certo? Então, eles também podem ser chamados de romance de tese ou chamados de realistas em alguns casos. Por quê? Porque eles também fazem essa negação do romantismo, assim como os realistas fizeram, certo? Então, pessoal, nós temos ali um esqueminha também na página 11, que vocês podem acompanhar, né? Que é o naturalismo no Brasil. Então, gente, o naturalismo no Brasil, ele teve origem com a publicação da obra O Mulato. Vejam, gente, como a gente consegue ligar alguns itens aí. Proclamação da República, abolição da escravatura, primeira obra realista ao Mulato. O que essa obra tem de tão especial por ela ser a primeira realista? Porque ela trata justamente do quê? Dessa identificação do sujeito como sendo mulato e meio a esse Brasil que trabalhava com pessoas que eram escravizadas e que simplesmente foram largadas, né? Elas não tiveram nenhum projeto, o governo não teve nenhum projeto para, vamos dizer assim, incluir essas pessoas na sociedade, né? Então, essa obra foi feita de que forma? Foi feita para trazer essa visão da pessoa que sofria esse preconceito. Tanto que houve uma relação ali amorosa que também não pôde ser levada até o fim, porque ele era mulato e ela era branca, né? Então, a questão do preconceito racial é abordada nessa obra. Gente, então assim, nós temos o naturalismo, alguns autores que foram importantes, o mais importante deles foi o primeiro aqui que eu coloquei para vocês, o Aloysio de Azevedo. Por quê? Porque ele escreveu as obras que, a princípio, foram muito criticadas pela sociedade, tanto que ele teve que fugir, sair do Maranhão e buscar um outro lugar para viver por causa das obras que ele escreveu, principalmente o mulato, que foi a primeira. Então, o mulato, casa de pensão, o cortiço, que é a obra mais conhecida do naturalismo e que cai muito em vestibular. Temos o Raul Pompei, tipo, a obra dela não se encaixa muito bem no naturalismo, mas alguns críticos literários acabam colocando essa obra como naturalista e também como realista. O Adolfo Caminha, que escreveu A Normalista e o Bom Crioulo, ela, inclusive, vai ter uma atividade na apostila que a gente vai fazer em relação a essa obra. E o Júlio Ribeiro, que escreveu A Carne, que é uma obra bem pesada, assim, uma linguagem bem, como que eu posso dizer para vocês, meio que até vulgar, meio brutal, assim, sabe? O Domingos Olímpio, que escreveu Luzia Homem e o Inglês de Souza, que escreveu Missionário. De todas essas obras, gente, a que mais ganhou destaque foi o cortiço. Por quê? Porque o cortiço, ele trazia a ideia de um Brasil que influenciava, um Brasil não, de um lugar que influenciava as pessoas que ali viviam, que seria o cortiço, né? A gente também teve uma aula específica sobre o cortiço, né, que vocês já têm lá. Então, gente, como características do naturalismo, nós temos alguns itens importantes. O primeiro deles eram os temas, que temas eram prediletos, preferidos pelos autores naturalistas. O sexo, o adultério, o assassinato, a miséria, o desequilíbrio psíquico dos personagens, né? Então, eram temas bastante recorrentes. Ele também é chamado de romance de tese, por quê? Porque ele coloca, se coloca a serviço das teses, ele tenta explicar essas teses por meio da ação dos personagens. Principalmente o determinismo, que eu já comentei com vocês. O materialismo também, que é trabalhado, ele faz o quê? Ele enfatiza o necessário, né? Ou seja, tudo aquilo que é importante para a sobrevivência do ser humano e está relacionado à sociedade de um modo geral. E do ladinho ali, nessa partezinha, nessa coluna, nós temos todas as teorias filosóficas que estão por trás do naturalismo. Então, o determinismo, como já vimos bastante sobre ele. O patologismo. O que é ser patologismo? É preocupar em entender, em estudar essas distorções do comportamento dos personagens, né? Dentro dos grupos sociais. Há moralismo, tudo aquilo que é contrário à moral e aos bons costumes, sem emitir valor, juízes de valor, quanto ao comportamento dos personagens. Isso ficava a critério do realismo, tá? O naturalismo não. E a animalização do ser humano. Gente, isso nós podemos ver na obra O Cortiço. Quando eles levantam, quando as pessoas acordam no cortiço. É como se fosse um bando de animais, né? Tendo atitudes que são próprias de animais. Fala-se em casco, fala-se em rabo, fala-se em grunhidos, né? E outras coisas mais. Então, gente, essa revisãozinha é para que a gente possa relembrar um pouquinho os conteúdos estudados nessa pochila 7, né? E para que a gente possa resolver os exercícios do caderno de atividades, ok? Então, na próxima aula, nós nos encontramos pelo Google Meet. E vamos fazer, né? Essa resolução dos exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar na hora que vocês estiverem assistindo a videoaula. E boa aula para vocês, bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima.